Minha mulher não dá no coro, eu não sei mais o que eu faço Já tentei de tudo um pouco, cerveja, chicote, laço Ela disse para mim, você tem que ter paciência Mas comigo não é assim, eu gosto da indecência Enquanto ela tá empacando, tem uma fila na minha porta Tem loira, ruiva e morena, grande, média e pequena Pra fazer o ralo e rola Ô morro, ô mato, ô mato, ô morro Pode me chamar de bruto, mas eu sei fazer gostoso Ô morro, ô mato, ô mato, ô morro Se eu te pegar de jeito, você vai querer de novo Hoje não sou eu quem chora, eu resolvi o meu problema Eu mandei a mulher embora e fiquei com a morena Carroivo, chicote, estrala, mas calor é diferente Eu pego ela de jeito e arranco sua roupa no dente Ô morro, ô mato, ô mato, ô morro Pode me chamar de bruto, mas eu sei fazer gostoso Ô morro, ô mato, ô mato, ô mato, ô mato, ô morro Se eu te pegar de jeito, você vai querer de novo Ô morro, ô mato, ô mato, ô mato, ô mato, ô mato Pode me chamar de bruto, mas eu sei fazer gostoso Ô morro, ô mato, ô mato, ô mato, ô mato, ô mato, ô mato, Se eu te pegar de jeito, você vai querer de novo Se eu te pegar de jeito, você vai querer de novo Amém